A Paixão de Cristo pelo Sertão 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 A Paixão de Deus A Paixão de Deus A Paixão de Cristo pelo Sertão 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 E agora não tornareis A Paixão de Deus A Paixão de Deus A Paixão de Cristo pelo Sertão A Paixão de Deus Eu estou Jesus A Paixão de Deus A Paixão de Deus A Paixão de Deus